E hoje foi dia da inauguração de um importante viaduto para os moradores de São José do Rio Preto. A estrutura deve melhorar o trânsito na Zona Norte, que é a mais populosa da cidade. A entrega do viaduto foi feita pelo prefeito de Rio Preto, Valdomiro Lopes. Foram quase 20 meses de obras e um investimento de 19 milhões e meio de reais. Esta é apenas uma obra do complexo de viadutos que recebeu o nome de Antônio Lopes da Silva, avô do prefeito Valdomiro Lopes. A obra é um investimento do Plano de Mobilidade Urbana, financiado pelo PAC. São quatro alças que ligam as avenidas Bernardino Seixas Ribeiro, com Hernani Pires Domingos e a Fortunato Ernesto Vettorazo, passando sobre o córrego Piedade. A região norte é considerada a mais populosa de Rio Preto, com 180 mil habitantes. E o trânsito por aqui sempre foi um problema. Em horários de pico, ficava tudo congestionado. Quando nós inauguramos as alças laterais, nós já sentimos que realmente ia resolver o problema, porque só com as alças laterais o congestionamento praticamente acabou. Agora com essa pista central também, fazendo parte desse complexo, vai ficar muito melhor. Só neste trecho passam por dia quase 45 mil veículos. E esse viaduto dá acesso a vários bairros aqui da região norte. Por isso, moradores e motoristas comemoram a entrega dessa obra. Aqui era muito perigoso, saía muita batida de carro. Para nós ficou excelente. Agora todo mundo vai passar sossegadamente, porque antes era só aquela paçoca de carro aqui. Eu acredito que isso aqui vai ser a solução para muitos e muitos anos.